Preguiça pra tocar instrumento. Eu já tive muita preguiça, gente, pra estudar piano. E eu quero conversar sobre isso hoje com vocês, porque hoje eu não tenho mais preguiça, eu tenho uma rotina super consistente de estudo. Porque ao longo do tempo, não foi de uma hora pra outra, eu descobri quatro princípios que fazem toda a diferença, que mudam a nossa motivação, que nos dão um gás na hora de estudar. E é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui hoje. Quais são esses princípios? O primeiro, a primeira coisa que eu me dei conta, foi que eu não tinha um objetivo claro. Então, o princípio seria assim, ter um objetivo claro no estudo. Eu sentava no piano e pensava assim, vou estudar piano, esse era o meu objetivo. Isso é extremamente vago, genérico. E então eu tocava algumas músicas, tocava uma escala, tocava um exercício solto, e não tinha a impressão de dever cumprido. Ficava aquela coisa meio em suspensa, se eu estudei tudo o que eu deveria estudar, ou estudei menos do que eu deveria estudar. Sabe aquela sensação meio mal resolvida? Estudar piano é um objetivo vago. O que seria um objetivo claro? Estudar a escala de dó maior com a mão direita. Quanto menor for o objetivo e mais específico, melhor. Porque daí você alcança ele, já parte para o próximo, tem a sensação de dever cumprido e consegue avançar com a consistência que a gente precisa. O segundo princípio, ele serve para a nossa vida inteira. Na verdade, toda pessoa deveria fazer isso. Eu demorei um pouco a me dar conta, mas isso ajuda demais. Que é entender aonde você gasta o seu tempo todos os dias e separar o tempo para o estudo. Como assim? Tem muitas formas de se organizar no dia, mas pelo menos assim, um período da sua vida você tem que separar para fazer essa reflexão de como você gasta as suas horas. Se a gente usa 8 horas de sono, 30 minutos de café, mais transporte até o trabalho, mais 8 horas de trabalho, de repente mais uma hora de exercício, a janta e daí você pensa, agora é um bom momento para estudar um instrumento. Insere aí os seus 30 minutos ou a sua uma hora de estudo. Depois vai ter tempo com a família, o tempo livre, mas aí você consegue enxergar e organizar o seu dia. Porque se as coisas não funcionam, se o horário da sua janta é atrapalhado, se você não consegue fazer as suas obrigações, isso vai repercutir no seu horário de estudo. Porque estudar instrumento não é uma coisa vital, é uma coisa secundária. A gente vai precisar comer, por exemplo, primeiro, vai precisar dormir. Então, se esses horários das coisas vitais, das coisas que você não pode viver sem, está atrapalhado, está confuso, você também não vai conseguir ter a rotina consistente de estudo. Deu para entender? Então, assim, gente, resumindo, separe, faça esse gráfico de círculo e separe quantas horas, cronometre, quanto tempo você gasta com cada atividade por dia. Escolha o melhor horário para a rotina de estudo e, de preferência, anote todos os dias se você conseguiu cumprir esse cronograma de horário que você colocou para si mesmo. Está muito difícil, não consigo cumprir. Então, diminui o tempo de estudo. Coloca 20 minutos, desde que seja um tempo possível que você consiga cumprir todos os dias. Isso serve para as outras coisas também que você colocou nas suas metas ali. Você tem que começar colocando o que é possível alcançar e depois aumentando. Outra coisa que faz toda a diferença na hora de estudar um instrumento é usar um metrônomo. O metrônomo é um instrumento que serve para medir a pulsação, o ritmo daquilo que a gente toca. Então, no início ele é um companheiro bem chato porque ele fica martelando no seu ouvido, literalmente. Depois que você se acostuma, ele vai passar a ser o seu companheiro na música porque ele que te chama do seu ritmo interno, ele vai te corrigir e vai dizer não, o ritmo, o tempo correto está aqui, eu que estou mostrando. E isso vai te dar um avanço, um progresso muito bom. Porque um músico sem tempo, um músico que não tem um tempo correto, é um mau músico. A gente sempre tem que aperfeiçoar o nosso tempo, sempre tem que tocar de maneira mais precisa o possível. Então, estudar com o metrônomo, depois que você se acostuma, é uma coisa que impulsiona o seu tempo de estudo. Ele vai te acompanhar, vai te corrigir, te dar um feedback sobre se o seu tempo está muito errado ou se você está conseguindo ali se manter com a precisão correta. O metrônomo é uma ótima dica para a consistência nos estudos. E o quarto princípio e último é o método da moedinha, que uma professora minha antiga me ensinou. Parece coisa de criança, mas é impressionante como funciona. Porque às vezes o ser humano precisa de alguma coisa concreta, que nos puxe e materialize o que a gente precisa fazer naquele momento. Você vai separar um ponhado de moeda, pode ser três ou quatro, que vão ser as vezes que você vai repetir o trecho que você precisa estudar. Então, estou com uma música aqui que tem um trechozinho que eu sempre erro. Eu vou pegar as quatro moedas e vou botar num lado do piano e vou pegar aqui o meu trecho para eu estudar. Vou tocar uma vez o trecho que eu toco um problema. E errei. Então, eu não passo nenhuma moeda para o outro lado. Errei uma vez. Vou tentar de novo. Agora eu acertei. Então, eu passo uma moeda para o outro lado. Vou tocar mais uma vez. Acertei de novo. Então, eu passo a outra moeda. Eu só tenho que tocar mais duas vezes sem errar para estar com a tarefa finalizada. Opa, acertei de novo. Pego. Próxima moeda, passo o trecho do piano. E vou tentar a última vez. Se eu errar aqui, eu volto tudo. Eu pego as três moedas que estão aqui e devolvo e começo tudo de novo. Porque a ideia desse exercício é tocar quatro vezes sem errar. Então, se tu erra uma vez, todas as moedas voltam. Então, vamos para a quarta vez. Errei. O que eu faço agora? Eu pego as três moedas que eu tinha conquistado, devolvo e começo de novo. Eu só vou conseguir concluir essa tarefa depois que as quatro moedas estiverem aqui. Ou seja, que eu toquei o trecho quatro vezes sem errar. Uma. Duas. Três. Quatro. Show. Fechou. A tarefa e você só precisa voltar nesse trecho só outro dia. Porque também não é interessante colocar dez, vinte moedas e ficar fazendo exaustivamente a mesma coisa no instrumento. Isso não é bom para evolução. Geralmente, a gente faz um pouco até acertar. Quando acertou, faz quatro vezes, como eu mostrei aqui e deixa para o próximo dia. Por esse vídeo, nós ficamos por aqui. Não deixa de comentar embaixo, nos comentários, como é o seu tempo de estudo, quanto tempo você consegue estudar por dia, quais são as suas dificuldades e se essas dicas te ajudaram. Também não deixa de conferir nosso curso completo de piano e de teclado. Deixei o link aqui na descrição do vídeo. O pessoal gosta muito desses cursos, conseguem progredir bastante. Então, não deixa de dar uma olhada e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no YouTube. Tchau, tchau!